Olá, aqui é KleberLightGames Gente, pra quem quer acompanhar aqui eu jogando Terraria com o mod do One Piece aqui, o T-Mod Loader Faz o seguinte, tu vai clicar com o direito em cima Vai em Propriedades Vai em Beta E daí aqui na Beta você vai escolher a versão que tu quer, que é 1.4.3 Escolhendo essa opção, você pode estar fechando e pode estar abrindo o game Yummy Yummy No Mi Vamos tirar esse daqui, vou colocar... Cadê? Pode ser aqui Então, testando Yummy Yummy No Mi com Barba Negra Tem base, 3 ataques e uma utility Então, vamos lá Ataque número 1 Solta... Nos pés de personagem, solta seu poder Então, primeiro poder, esse daqui, que causa esse impacto de dano mais ou menos Vamos pro segundo poder Solta uma muralha Solta uma muralha Vamos ver aqui no inimigo Hum... Fácil E o terceiro poder Ah, ele vem em direção ao mouse Ah, ele vem em direção ao mouse Ah, ele vem em direção ao mouse Soltando o poder e depois vem em direção ao mouse Então, os poderes ali que... De movimentação, né? Esse daqui É pra tirar os buffs negativos, tá? Então, esse é pra tirar os buffs negativos E esse foi do Barba Negra A Yummy Yummy No Mi Pessoal, agora eu tô com o Luffy aqui Tô com a Gomu Gomu no Mi Vou consumir ela e vou ver quais são os poderes Enderecimento Mais 5% Não falta mais E tá maximizando ali Gomu Gomu no Mi Então, vamos ver os poderes dele Ele tem alguns aqui, ó Primeiro deles Ó, dá pra soltar o básico Que é só segurar e soltar Depois de você segurar um certo tempo Ele já vira outro golpe Então, pistol Daí ele já solta o bazuca, né? Isso, fica bem segurado Daí ele solta um... Rei de soco Ele faz barulho cada vez que troca ali Segundo o poder dele Dá pra ficar apertado Ele solta vários... Wolves E ele... Reflete Entendeu? Ó Então, bateu, refletiu Se forem paredes, né? Se forem inimigos, daí ele não... Não reflete Bem legal isso aqui Gostei de usar Deixa eu falar com a... A Robin aqui Vamos ver se ela fala os poderes Ó Gear 1 Tem habilidade mais... Utility Três habilidades Três habilidades Bom, vamos pro terceiro poder Então, ele solta esse chute pra baixo Se eu tiver no solo Se não tiver no solo Ele faz um... Um... Um rotacionar Só deixa eu ver se esse rotacionar Ele dura mais tempo Se eu ficar apertado Opa Legal, show Muito bom Gostei Opa Ah, tá Como... Outra coisa Como... Ele é de borracha Então, não sofre dano de queda Tem mais um Que é o movimento Ah... Ele consegue se agarrar Como se fosse um... Um gancho Isso Legal Então, que 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 aqui ó Vou fazer aqui ó Gancho Não Ele até consegue subir Legal, show Então... Eu nem precisei soltar ali ó Tipo Aqui, vamos Mirar ali em cima Apertar Soltei Ele solta Ele não prende, não fica preso Eu tenho que ficar apertado Para ele ficar preso Vamos ver com o hack de armamento como é que fica Ok Primeiro golpe Segundo golpe Legal, show Como eu tenho bastante Posso usar um aqui Ah tá, aqui é o hack do conquistador Eu peguei ele E cheguei assim De masterização Do básico Endurecimento ficou em 8 E agora eu vou usar Transformação Ó, um barulhinho legal Gear second Gear second Agora tem mais 40 de movimento 40% Dano mais 4% Jump Pular, né Com botas Mais 140% E fica Esse tremor em torno dele Acho que é tipo uma fumaça Para ser uma fumaça Então ok Vamos lá Vamos ver os poderes que ele vai trazer Com isso Mais rápido Interessante Fica mais forte Fica mais forte, né Tem over Ele consegue Depois de um tempo ele fica sobrecarregado Do gear second Entendido É o terceiro poder Olha só Soco para tudo que ela ama Eu acho que enquanto tiver estamina não tem problema É Gasta bem mais rápido E o movimento tem alguma coisa Opa Joga bem mais para cima Tá O movimento fica mais alto E Ah, agora com o haki, né Isso aqui tem Haki do armamento Tem um movimento a mais Vamos ver Ah Tem a de fogo também Que normal Interessante Então esses são os poderes Até o gear second Próximo jogo Vou apresentar os próximos poderes E enfrentar os inimigos É isso aí Muito obrigado a todos Até a próxima Valeu